MC Banco do Morel Lá na mostardinha, quando ela passou, junto com as suas amiguinhas Me ligou, nos apps chamou, e me convidou, dizendo que hoje tem festinha Ai ai ai, ai ai ai, ai ai ai, que novinha boa do caralho Ai ai ai, ai ai ai, ai ai ai, que novinha boa do caralho E quando eu vi o bonde, logo se aproximou, ligou pra nas amigas falando o que pouco chegou Mandei buscar, whisky e cerveja, ficaram muito lucas, dançando em cima da mesa Que legal, tá sensacional, alôando o leozinho, ela quer sentar com o achotado Ai ai ai, ai ai ai, ai ai ai, que novinha boa do caralho Ai ai ai, ai ai ai, que novinha boa do caralho Ai ai ai, ai ai ai, ai ai ai, que novinha boa do caralho Tudo começou, lá na mostardinha, quando ela passou, junto com as suas amigas Ai ai, ai ai, que novinha boa do caralho Ai ai ai, que novinha boa do caralho Ai ai ai, ai ai, que novinha boa do caralho Ai ai ai, ai ai, que novinha boa do caralho Tudo começou, lá na mostardinha, quando ela passou, junto com as suas amigas Me ligou, nos apps chamou, e me convidou, dizendo que hoje tem festinha Ai ai ai, ai ai ai, ai ai, que novinha boa do caralho Ai ai ai, ai ai, ai ai, ai ai, que novinha boa do caralho Quando viu o bonde, logo se aproximou, ligou pra nas amigas falando Que pouco chegou, mandei buscar o risco e cerveja Ficaram muito lucas, dançando em cima da mesa Que legal, ta sensacional, alô mano leozinho Ela quer sentar com a chota no... Ai ai ai, ai ai ai, ai ai, ai ai ai, que novinha boa do caralho Ai ai ai, ai ai, ai ai, ai ai, que novinha boa do caralho Ai ai ai, ai ai, ai ai, que novinha boa do caralho Que pouco chegou, mandei buscar o risco e cerveja Ficaram muito lucas, dançando em cima da mesa Que legal, ta sensacional, alô mano leozinho Ela quer sentar com a chota no... Ai ai ai, ai ai, ai ai, ai ai, ai ai, que novinha boa do caralho Ai ai ai, ai ai, ai ai, ai ai, que novinha boa do caralho